rapaziada bora começar mais um vídeo aqui pra vocês eu acabei de acordar aquela cara de sono e vamos acordar os moleque que partir um monte mole um vídeo que já começa assim ó saindo de casa você vai acompanhar todo o trajeto aí a nossa bagunça e nesse mesmo vídeo eu vou acompanhar um bora partiu rapaziada é o carro aí ó eu tô arrumando as coisas mas eu vou acordar todo mundo é aquele jeitão e aí seus jacaré bora 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 acorda fi partiu bora do do cabeção do não vai acordar não calma então calma aí então nós vamos tá com preguiça eu vou acordar esse controlagem então e aí é aquele esquema que todo mundo gosta de ver mas que ninguém faz na hora de acordar um dois bora dedijinho bora dedijinho bora 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 eles não tava todo empolgado para ir levanta é eu não joguei água só passei água no rosto bora gostei bora 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 b E esse cabelo de pica-pau aí, Dudu? Melhor do mundo é a sua vida. Bora, rapaziada. Chegou a hora, hein? Eu sou empica-pau, Vão. É isso. Partiu. Aí, rapaziada, como prometido pra vocês, ó. Partiu, hein? E, ó. Se ver na rua, é nóis. Aí, o pipão do Brasil, pra identificar. Meu pipão do Brasil tá indo atrás. Não tá dando pra ver no vídeo, mas é isso aí. Tá feito. Bora. Marcha? Marcha. Fui. Aí, rapaziada, ó. Tamo na rodovia aí, ó. Acompanha aí, hein? Tá de noite ainda. Daqui a pouco nós volto com vocês aí. Nós volto com o céu já clareando, hein? Nós estamos a duas horas do local. Aí, rapaziada, já tá de dia, ó. Céu azulzinho, ó. Rodovia dos Bandeirantes. Estamos chegando, hein? Ah, molecote. Nesse mesmo vídeo aqui, nós vai já colocar um relo aí pra vocês aí, hein? O moleque tá dormindo no banco de trás. Nós estamos chegando, rapaziada. Daqui a pouco nós já tamo lá no campo, hein? Vai acompanhando aí, já deixa o seu like aí e se inscreve no canal se você não for inscrito. Aí, rapaziada, já começa aqui, hein? Aí, olha as naves no alto aí, ó. Já tem uns aí, hein? O garzão, hein, rapaziada? Olha só, olha pra cega lá na frente. Top, hein? Rapaziada, não vai dar pra vocês verem aqui, ó. Mas daqui a pouco nós gravamos pra vocês. É muito pipa. É muito pipa. O céu ficou preto. Estamos chegando em... O lugar é gigante. O lugar é grande demais. Dudu e Jeffinho tá maluquinhos aqui no banco de trás. Não, calma. Só não sei se vai dar pra enxergar aqueles pipos tão grandes no meio daquela bagaceira ali, hein? Mas não vai tentar, hein? Bora. Aí, rapaziada, acabamos de encostar o carro, ó. Aí, lá. Aí. Vai parar, não dá, não. Tá impressionado, Dudu? É louco, assim. Ó, Dudu, Jeffinho. Mano, é muito grande o local, ó. E é muito pipa, rapaziada. Vai subir um pelo outro e vai dar nisso. Já vai empinar os nossos aí. Aí. É muito pipa. Não sei se vai dar pra ver aí direito. Vai botar o grandão no meio da bagaceira, hein, rapaziada. E aí? Vamos arrumar as coisas, né? Bora. Hi, hi. Coisa linda, hein, rapaziada. Você é louco. Pipa demais, demais, demais. Riscando o céu. Ó, aranja. Tomou, já fatiou. Ó a violona dele. Olha isso. Ai, é que agonilha, hein. Hã? Que agonilha, vim. É muita coisa, hein. Mas o vento também tá muito forte, rapaziada. Se liga. Isso aí não, rapaziada. Esses pipa grandão aí. E aí? Top, top, top. Ih, é muito pipa, um gigante. É isso, rapaziada. Não vai aí. Como prometido, aí não vai porrelo nesse vídeo. É isso, Jefim? Sempre. Sempre. Bora, Dudu, bora. É isso mesmo, Du. É, Jefim. Bora botar no alto, Du. Marcha. Bota. Aí, rapaziada. Vamos colocar o R aí, ó. Pipão de 1,30m e esse vento aí, Dudu. É de R. Esquece, vai quebrar, hein. Calma aí, Jefim. Rapaziada. Primeiramente aí, vamos agradecer aí. E aí, nego, tudo bem? Boa. Se assiste, meu amigo. Se assiste? Obrigado, filho. Filma ele aí, Dudu. Obrigado, nego. De nada, meu amigo. Bota a hora de fazer vídeo lá. É mesmo? Aí, fica aí com nós aí, pra você brincar com nós. Aí. Dudu, vem aqui. É isso, Dudu, vai. O Dudu optou por levar o Pipo e o Jefim tocar a nave. É isso, Dudu? Não quero que eu tenha medo de hoje, não. Então, bora. Calma aí, Dudu. Calma aí que nós vamos passar o puro creme do milho verde, rapaziada. Aí, Dudu. Bora. É, a linha vai nada. A linha vai que é velho de primeira. É fio 4, mas ela não vai... O vento tá muito forte, Enzo. Vai lá ajudando o Dudu lá, Enzo. Vai lá, toca a rabiola lá com o Dudu lá. Aí, rapaziada, ó. É isso, ó. Olha lá, os meninos se ajudando, ó. Pra erguer o Pipão, ó. Olha que da hora, a brincadeira. Calma aí, calma aí, Dudu. Rapaziada, a gente não veio no intuito de... De ser o melhor, não, hein. Sair cortando todo mundo, não. A gente veio no intuito de brincar. Trazer as crianças pra brincar. O importante é se divertir. O importante é se divertir. Exatamente, afim. Então, não fica nessa expectativa de que nós é bom e de que os moleques vão fazer a festa, não. Vocês vão ver os moleques brincando, se divertindo, rapaziada. Aê, Dudu. Calma aí, Dudu. Calma aí. Vai, Dudu. Solta, Dudu. Solta, Dudu. Deixa eu voar. Aê, Dudu. Vai quebrar a linha de primeira, rapaziada. Toca a linha, Jeffinho. Manda a linha nele. Um metro e trinta. Vai se carregar na rabiola, Dudu. Rapaziada, um metro e trinta, rapaziada. Vai lá, Dudu. Vai ali. Vai, Dudu. Grava aí, Dudu. Grava aí. Deixa eu subir. Calma aí. Ah, parei, Jeffinho. Ah, não dá, não. Não, não. Eu vou fugir da linha deles, Dudu. Não dá, não. Se eu parar ele, eu tô lascado. Ai, caramba. Vai pegar a minha linha. Calma aí. Ah, tomei, olha lá. Grava, Dudu. Tá gravando ali. Puxou no junto, Dudu. Puxou no junto, Dudu. Puxou no junto, Dudu. Puxou não, Dudu. Tá virando aqui de perto. Não deu nem tempo de chegar um cerão, hein, Dudu. Eu ia tentar fugir, mas não deu não, mano. Aí, Dudu. Olha aqui. Que vergonha, hein. Tomou pingo parado. Parado não tomado. Aí, Dudu. Não deu. Ó. Não deu tempo. Foi a linha dele que me cortou, Dudu. Foi. Mas não dava, não tinha o que fazer. Dudu, calma aí, Dudu. A linha dele que me cortou, Dudu. Não tinha o que fazer, sabe por quê? O meu tava muito... A linha passou correndo, cerrando. A linha passou correndo, cerrando. Ali era só esperando. E eu não tinha o que fazer. Eu abri a lata, gente, eu descarreguei. Eu abri. Eu queria o quê? Mesmo que o meu caísse, a gente ia lá e pegava os dois, entendeu? Mas é isso, rapaziada. E aí, Enzo? Não deu, hein, Enzo. Rapaziada, o intuito com esse pico de 1,30m era esse mesmo. A gente sabia que não ia durar, não. Olha a linha aí, filho. Então, é isso. Partiu o próximo. Rapaziada, já deixe seu like, se inscreve no canal. Que agora, nos próximos vídeos, a gente vai vir com os pipa de 1m. E a gente vai vir pro relo. E aí, nos próximos vídeos, vocês vão acompanhar o relo do Dudu, o relo do Jefinho. Cortar 5, hein? Eu falei que ia cortar 5. Rapaziada, tamo com o Enzo aqui, tamo com os meninos lá de Santo André. É isso aí? Aí, ó. Foi? Equipe PJA. Equipe PJA. É isso aí, faça as honras lá. Encerra o vídeo lá, vai lá, meu garoto. Até o próximo. Até o próximo aí. Vai lá. Coloca a mão. Foi dentro de... Coloca a mão, esqueci. É isso aí.